Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez pra vocês, diretamente da TV OP. A TV feita por você, canal 28.1. E hoje nós temos... Ela já veio no programa, né? No programa da Tamires. E hoje nós vamos falar com Silmara Melgaço. Mulheres que correm. Então, o assunto é exercício físico. Em nome de cooperativa se crede, quem coopera cresce. Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Marama. Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então, vamos conversar com a nossa amiga hoje e saber. Uma vez eu entrevistei ela, mas acho que era um time pequeno. Agora vamos ver quantas mulheres tem. Tudo bem contigo? Tudo bem. Muito bom te ver. Obrigada. Também muito bom voltar aqui no seu programa. E falar de coisa boa. Falar de coisa boa, de atividade física. É verdade. Você machucou o joelho? Eu machuquei primeiro o joelho e depois eu rompi o ligamento do tornozelo. Mas correndo? Correndo. Correndo. Mas, na verdade, eu não machuquei fazendo a corrida de rua. Eu machuquei porque veio um carro, tirou bem fininho, fui subir na calçada e dei eu cair. Então, foi esse episódio. Foi um episódio, mas já passou, graças a Deus. Já passou? Faz tempo? Não, faz. Hoje vai fazer seis meses que eu fiz a cirurgia. Mas você já está correndo? E eu voltei a correr. O médico liberou? O médico liberou. O doutor José Aguilar, ele liberou e falou, pode correr, Silmaro. Tá bom. Abraço, doutor José Aguilar, meu amigo, meu amigo querido. Quando você me deu a entrevista, você estava em poucas mulheres. E era escadaria, alguma coisa assim, que já faz anos. Isso, faz seis anos. Seis anos que tem a família escadaria, né? É. Ela ainda continua, né? Eu continuo participando do projeto, mas são todas as mulheres que correm, né? Fora isso, a gente tem também um grupo de WhatsApp, onde está voltado mais para a corrida. Nesse grupo, eu tenho 20 mulheres que vai para a corrida. Quando tem corrida e uma arama, a gente se inscreve e vai para a corrida. Fora isso, essas mulheres, como não são todas de uma arama, essas também são de Cruzeiro do Oeste. Então, essas vão treinando lá em Cruzeiro do Oeste e passam o treino diariamente nesse grupo de WhatsApp. E no final do mês, alguns parceiros ajudam. E a gente sorteia um brinde. Às vezes, um brinde pequeno, mas a gente sorteia para motivar elas virem também para a atividade física. E a de uma arama treina na Praça Sete de Setembro com a família escadaria, que daí são as mulheres que correm também. É cento e? Cento e cinquenta, mais ou menos, bate, né? Com os dois grupos. Então, quer dizer que vocês não se encontram toda semana, o time todo? Não, a gente se encontra. As cento e cinquenta, mais ou menos. Elas vêm de outro município para correr, para se encontrar? É, as que vêm de outro município vêm nos dias que tem a corrida. Os dias que tem a corrida e o moarama. Quando que vocês correm? A gente correu todos esses domingos, do mês inteiro teve, né? Teve no mês seis, a da Sicredi, teve dia seis da Sicredi, aí teve a do dia vinte e um, teve agora a da polícia e teve a última agora também. Então, elas vêm no domingo para correr quando tem corrida para participar. Sim. E essas outras mulheres, que são mais ou menos de cem, cem e cinquenta, mais ou menos, treinam já na escadaria, essas são de um moarama, elas treinam das sete às oito, todo dia de segunda à quinta-feira. Agora, o que que levou você a começar com tudo isso? Ah, o meu maior objetivo é motivar e trazer as pessoas para a atividade física. Porque às vezes a gente fica estagnada, acha que está com algum problema, ou está cansada, ou está desmotivada, e a atividade física, ela te traz todo o benefício. Ela não só melhora o atleta, como ele melhora também a sociedade em si, para fazer em tudo, né? Tanto na sua vida pessoal, a cabeça, a mente, e o corpo também. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque muitas pessoas falam assim, eu não vou correr porque é perca de tempo. Porque correr não emagrece, porque correr não faz nada no meu corpo, então eu tenho que ir para uma academia. E o que que você tem para falar sobre isso? A corrida emagrece. Eu entrei no meu novo emprego, né, faz cinco meses que eu estou lá, e as meninas nunca haviam ouvido falar assim, de corrida de rua. E se interessaram quando descobriu que, além de eu trabalhar, eu também corro. E elas também estão todas correndo, todas já perdeu. Você já incentivou, você já levou. Já eliminou, e onde eu trabalho, né, o doutor lá já pediu para a gente, para apertar o uniforme, porque de todas emagreciam. Ai que bom. Agora, só caminhar, caminhar rápido, não emagrece ou emagrece? Ou só a corrida mesmo que emagrece? Não, eu digo que caminhar, a academia e a corrida, ela tem um significativo sim, para o corpo, para eliminar o peso, e também a alimentação. Tem que ser os dois juntos, né, você mudar a sua alimentação e fazer o exercício físico. Mas a corrida também se emagrece. Se você, se tem uma pessoa que está muito obesa, ela vai ter que começar pela caminhada, não tem como ela já começar a correr, nem ela sim. E com muito cuidado também. Ela vai diminuir, bem significativo sim. Para fazer uma corrida com segurança, a mulher tem que estar com calçado adequado, uma roupa adequada, como que é? Garrafinha de água sempre? É, a roupa, a roupa pode ser uma roupa que ela se sinta bem. Uma camiseta, uma bermuda, um abrigo. É, eu sempre falo, uma roupa que se sinta bem, e um tênis, né, não pode estar com sapatinho. Estando com o tênis, pode correr. Eu conheço várias corredoras, não só da nossa idade, mas já de 70 para cima, correm também. Ai, que bom. E elas são mais delicadas, né, e não tem medo nenhum. Então, a corrida, ela traz um fortalecimento corporal, um fortalecimento muscular, tranquilamente a pessoa vai conseguir correr. Nós temos um exemplo aqui, moramos do seu Hélio, né? A esposa dele corre também? Olha, o seu Hélio, ele é uma pessoa maravilhosa, né, não tem quem não conhece ele, né, e ele corre, e ele motiva, porque ele vai passando correndo e você tá junto, e ali você vai, às vezes você fala, não, eu tô cansado, mas você fala, não, como ele corre, eu vou também. É porque na corrida secreta ele estava também. Ele estava. Porque aconteceu um episódio com ele uma vez, né, mas ele se recuperou, e não teve medo de reiniciar todas as atividades físicas. Isso, porque a corrida, ela traz um bem-estar, não só em questão do corpo e também do fortalecimento muscular. Ela traz pra você diariamente uma vontade, você fica com mais motivação pra fazer de tudo do seu dia a dia. E quando você para, você sente falta da corrida. Eu voltei a correr agora, eu pretendo não parar mais. Mas você não voltou rápido demais? Eu voltei rápido demais, exatamente por isso, porque... Mas daí também você tem que correr assim com cuidado, né? Não, eu corro normal agora, normal. Como se eu estivesse correndo da outra vez, das outras vezes que eu corria. O doutor até falou, nossa, Simara, você se recuperou perfeitamente. Eu acho que eu já tinha uma força muscular também, porque eu corri. É, tem essa vantagem. Isso ajudou bastante na minha recuperação. A musculatura já está bem. Então, eu só voltei aos pouquinhos, né? E agora, ele liberou até 42KM, se eu quiser. Nossa! Porque quando nós falamos de rompimento, é bem complicado, né? A gente vê os jogadores, por exemplo, né? Ai, o fulano, né? No jogo teve rompimento de ligamento, coisa assim. A gente já fica assim, nossa, que doazinha, né? Isso, eu achei que eu ia ficar muito tempo na fisioterapia. Eu não fiquei, ele até falou assim, nossa, que recuperação. Eu tive uma recuperação muito boa. Eu tenho pra mim que a corrida me ajudou também. Porque eu estava com o corpo já preparado até para me recuperar. Eu penso nisso. Está bem treinada. Eu penso. Porque você já está nessas corridas aí, já faz mais de seis anos. Faz, desde 2019 eu corro. Já fiz 42KM, 21 e os outros. Nunca participou de corrida fora daqui? Ah, sim, já. Já participei da São Silvestre, já participei da Internacional de São Paulo, da Pampulha. Já também participei aqui em Cascavel, Toledo, né? Eu já participei de bastante corrida e eu gosto de ir pra fora. Eu acho legal também falar isso, porque a corrida traz também pra cidade, ela traz a parte, assim, em questão de turismo também, né? Turismo, divulgação. Porque da mesma jeito que eu... Vocês estão divulgando. É, do mesmo jeito que eu vou pra São Paulo correr, né? Eu vou lá pra... Fico no hotel, vou me alimentar. Então, o Moarama poderia ter bem mais corridas pra trazer não só o pessoal da região, quando também lá de Cascavel, Maringá, né? Vim pra o Moarama e conhecer. Conhecer o turismo, né? Da nossa região. Sim. Que é lindo e maravilhoso. Isso. E que muita gente não sabe. Mas a nossa região é muito bem na área de turismo. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar aquele recado, não só para as mulheres, mas para os maridos também, né? Pra vovó, pra mãe. Porque todos podem, né? Se você não tiver problemas, né? Sede de saúde, você pode estar fazendo parte também da corrida, pode estar aí se juntando a essas mulheres que correm em Moarama. Fique à vontade, deixe o teu recado. O meu recado é que os homens também vão acompanhar as suas mulheres, porque vocês vão motivar elas a fazer um exercício físico e correr. Eu falo sempre da corrida e da caminhada porque é um exercício barato, é um exercício acessível, que a pessoa pode tirar meia horinha do seu tempo e vir para o movimento da atividade física. Para você ter muito mais tempo, né? Com a sua esposa também, conversar, é divertido, é legal. Meu marido também me acompanha. E isso motiva até as mulheres. Não precisa de um amigo para motivar, o marido motiva também. E hoje o Moarama é gratuito das 7 às 8, de segunda à quinta-feira, na Praça 7 de Setembro. Então, se a pessoa não tem condições de ir para a academia, que também são ótimas de Moarama, vai lá correr, que é de graça. E também eu chamo todo mundo que quer, que está com vontade de fazer a atividade, ir para as academias, porque vocês vão só se ajudar, vai ajudar também o Moarama, que também precisa crescer na parte de comércio, na parte das academias, e também deixar a cidade mais movimentada. Concordo. Vamos fazer cardio. Isso, vamos correr. Vamos fazer cardio, porque é deixar o teu coração turbinado. Isso, isso mesmo. Maravilhoso. Imagina você com 60, 70 anos, você chegar no seu cardiologista e fazer todos os exames, e daí vem o resultado, ele fala assim, você está com o coraçãozinho de 15. Hum! É, a corrida... É bom demais. A corrida é um dos exercícios que ajudam no coração. É, porque a panturrilha é o nosso segundo coração. Quando você corre, você impulsiona. É isso aí, é isso mesmo. É isso aí, gente. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. A qualquer momento, nós voltaremos a conversar com ela, ou com outras mulheres, que correm também na cidade de Moarama, e que se juntaram e formaram um time forte, e que sirva de exemplo, né, para muitos outros estados e municípios onde nós chegamos. Muito obrigada. Obrigada, e vamos treinar um dia lá juntos. Vamos. Vamos mesmo. E o nosso trabalho de hoje chegou ao final. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre com os nossos apoiadores. Cooperativa Secrede, Vale do Piquiri, Oftavita, Hospital Oftomológico da cidade de Moarama, e conosco também, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Beijos e abraços. Que Deus abençoe você e sua família. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho